E o urubu otário, a 77 tem dinheiro pra baralho, urubu otário, a 77 tem dinheiro pra baralho, é irmão, isso aí é a Vascarente, né parceiro, a Vascarente enlouqueceu com essa venda do Vasco por 700 milhões, 70% do futebol do Vasco por 700 milhões de reais, muita gente animada, e sabe qual é o legal? Ontem tava lendo os comentários do último vídeo, muita gente que era contra a SAF, irmão, agora tá falando, isso aí que é vascaíno mesmo, cara, e eu bato palma pra essa galera, mesmo contra, tá falando, vou continuar vascaíno, vou continuar apoiando o Vasco, ainda tenho desconfiança, mas tamo junto, aqui é Vasco, terça-feira ganhou, todo mundo fica numa boa, irmão, subiu pra Série A, todo mundo fica numa boa, irmão, contratou jogador de peso no fim do ano, todo mundo fica numa boa, todo mundo vai gostar, parceiro, essa é a parada, tirando claro um ou outro bobão, né, que chega xingando, tal, bababá, falando nisso lembrei, teve gente falando assim, pô bigode, você tá de sacanagem, falando que o Salgado é o pior presidente da história do Vasco, cara, vou ter que lembrar pra vocês, que o Salgado foi o único presidente que caiu pra Série B e não voltou no ano seguinte, isso, que que isso acarretou, pior resultado esportivo da história do Vasco, que que isso acarretou há dois anos na Série B, ó, o Vasco já tinha uma asfixia financeira, ficou pior ainda, ficou tudo inviável e teve que vender, né, e aí ele vende, isso é solução, irmão? Isso é solução? O cara não tinha projeto nenhum na mão, não tinha solução nenhuma, incompetente nato, incompetente nato, ah, ele peitou política do Vasco pra vender o Vasco, para, irmão, que isso, irmão, você não é bobo assim, você não é bobo assim, né, a gente não pode deixar esses políticos fazerem a gente idiota, porque eles gostam de fazer, tá, gostam de fazer o povo de bobo, é por isso que toda hora político corrupto é reeleito, pera lá, irmão, Salgado é sim o pior presidente da história do Vasco, o que esse cara fez foi bizarro, não voltou pra Série A, duas Série B seguidas e isso asfixiou mais ainda o Vasco financeiramente, irmão, muita calma nessa hora, tá, parceiro, muita calma nessa hora, eu queria lembrar pra vocês isso, porque parece que o povo esquece, né, o povo esquece, e eu queria até mostrar um vídeo do Casimiro, vídeo do Casimiro falando sobre isso, né, deixa eu pausar aqui, que eu quero ouvir junto com vocês, o que o Casimiro falou e é exatamente isso, parceiro, exatamente isso, que esses dirigentes do Vasco estavam ontem comemorando, comemorando o quê? Comemorando o quê, né, parceiro? Eles que deram causa à venda do Vasco, um monte de incompetente, tá, senhor Jorge Salgado posando como salvador da pátria, para, irmão, para com isso. Isso me pega muito, tudo a respeito. Pô, dirigente do Vasco, dirigente do Vasco, comemorando a venda, isso me pega, tá ligado? Isso me irrita muito. Tipo assim, porra, é uma, é brincadeira, porra, tá ligado? Tipo assim, porra, aí galera, eu sou um merda de um dirigente! Valeu, porra! Vamos, caralho! Eu fali o clube, porra! A única solução era vender, obrigado a todos! Valeu, galera! Ó, o clube tá sendo vendido porque eu sou incompetente e incapaz de gerir qualquer situação, beleza? Valeu, galera! Muito obrigado! Eu tive que ser retirado daqui porque eu sou incompetente, obrigado, galera! Prazer tê-los aqui! Pô, vai tomar no cu, né? Pô, é brincadeira, né? Exatamente! Foi muito feliz o Casimiro nessa, né? Foi muito feliz, exatamente, né? Exatamente! Foi muito feliz! Mas o resto aí dos comentários é com vocês, irmão! Vamos falar um pouquinho sobre agora o processo, né? Quais serão os próximos passos? Seguinte, a 777 já iniciou de imediato a transição, tá? Paulo Brax já vai assumir, já estará presente no dia-a-dia do Vasco, ele que foi escolhido pra ser o diretor executivo do futebol do Vasco. Agora é seguir com toda a burocracia, abertura de CNPJ, contas em banco, transferência dos ativos do futebol pra SAF, né? E aí tem aquele investimento de 120 milhões que pingam esse ano ainda, tá? 120 milhões de reais vão entrar ainda esse ano. Parte desse dinheiro vai ser guardado pra ser usado em dezembro. Caso o Vasco suba, vai subir, né, irmão? Ser utilizado para contratação de jogadores. Outra parte desses 120 milhões de reais será para investimento no CT, tá? A 777 quer completar as obras do CT. Ainda no ano que vem, será investido o valor de 190 milhões de reais. Lembrando pra vocês que a 777, além do Vasco, tem o Genova da Itália, o Standard Lied da Bélgica e o Red Star da França. O Vasco é o quarto clube da 777 Partners. Irmão, ó, informação já sobre Vasco e Tombense, tá? Em São Januário, o Vasco já vendeu 10 mil ingressos. Vai lotar de novo, a torcida tá animada, né, irmão? A torcida tá daquele jeito. É, cara, agora é essa parada, irmão. Vamos no embalo, irmão. Vamos no embalo. A Vasco Carente é desse jeito. Até, eu já falei, até quem tava contra, agora não tem como, né, irmão? Já virou? Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo torcendo pelo sucesso do nosso Vasco da Gama. Parceiro, seguinte. Matheus Vital, você queria? Se queria, ó, esquece! Esquece, parceiro. Corinthians tem negociação em andamento com o Real Valladolid da Espanha para transferência em definitivo do meia Matheus Vital. Então, Matheus Vital aí tem o seu destino já à Europa, parceiro, à Espanha. E é o seguinte, irmão. Outra informação que eu quero trazer pra vocês aqui é o seguinte. Tem um zagueirão no sub-20 do Vasco chamado Victão. Conhece o Victão? É o seguinte, cara. Um moleque é bola, zagueiraço. Tá sendo comparado. Saiu até uma reportagem dele no jornal Marca da Espanha, cara. Tá sendo comparado ao Thiago Silva, tá? Todo mundo na Espanha falando muito bem dele, tá? E o Real Madrid e o Barcelona já estão monitorando o jogador vascaíno. Multa recisória do Victão. 40 milhões de euros. Aí eu fiquei pensando, cara. Victão, 40 milhões de euros. Egnaldo, 30 milhões de euros. Já dá mais de 400 milhões de reais. Ainda tem o Rayan, que vai dar mais uns... Bota uns 250 milhões. Mas já dá quase o preço, o valor que a 777 tá pagando ao Vasco. Isso sem contar Andrei, sem contar Riquelme. Cara, até eu, né, irmão? E até eu que não sou bobo, né, parceiro? É, irmão. Foi um grande negócio pra 777 Partners, né? O Vasco, claro, vale muito mais do que 700 milhões de reais. Mas o Vasco, essa política, ó, irmão. Tava na lama, né, parceiro? Tava lá na lama. Mas não vou falar mais sobre isso, não. O que é barato? Que não valeu a pena? Não vou falar sobre isso, não, né? Vamos falar o seguinte, irmão. Já foi vendido, já era, né? Agora é torcer para que dê certo, parceiro. Queria que você comentasse aí sobre essa venda. Continua. Quero trocar ideia com a galera. Tá sendo bom isso. Gostou ou não da venda do Vasco? Não gostou por quê? Gostou por quê? Tá levando fé aí no nosso futuro? É oba-oba ou é mais tranquilo? Pé no chão. Então, comenta, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para concorrer ao caminhão de prêmios aqui no canal. Lembrando, amanhã tem jogo do Vasco, Ponte Preto e Vasco. Estarei ao vivo depois da partida com o quê? Comentando tudo do jogo e ainda sorteando aquele corta-vento. É essa a parada, irmão. Tamo junto, hein? Valeu. Saudações vascaínas. Tchau. Tchau. Tchau.